A polícia conseguiu localizar e apreender no Conjunto Semiramis, minto, na Avenida Saúl Eukinde, ah, no Conjunto Semiramis, foi bem no Semiramis, ali naquela divisa da Saúl Eukinde. Lá, um garoto, um moleque, estava vendendo droga numa cara de pau sem tamanho. As denúncias chegaram, chegaram certeiras, os policiais foram verificar se realmente tinha procedência. E olha o que eles encontraram com o moleque, ó. 42 pedras de craque, 13 buchas de maconha, 70 pinos de cocaína, 187 reais em dinheiro. Tudo isso ali na Avenida Saúl Eukinde, no Conjunto Semiramis. Xizu, ali em aquele local, inclusive, que é conhecido de vocês, o menor estava praticando o tráfico de drogas ali? Exatamente, a equipe em patrulhamento na região, avistou o indivíduo, fez uns movimentos bruscos, demonstrou nervosismo, a equipe resolveu realizar a abordagem ao indivíduo, foi encontrado na região também, próximo a um caminhão lá, essa quantidade de drogas. Foi feita a prevenção do menor e conduzido para a central de flagrantes. Inclusive, aquele local ali que tem muita gente nos finais de semana, né? Tanto sexta, sábado e domingo, onde pessoas continuam com som alto, bebida alcoólica e tráfico de drogas também. Exatamente, a região conhecida com ter bastante usuário de drogas, tráfico de drogas e questão de perturbação do sossego também, né? Vocês têm feito ali o patrulhamento para tentar coibir isso aí, né? Isso, a polícia tem que ter ajudado de maneira preventiva no local para coibir esse tipo de criminalidade na região. É importante que a população também colabore e ajude, né? Ali foi uma abordagem, mas também ajudando na denúncia pode encontrar mais drogas ali naquele local. Exatamente, a gente conta com o apoio da população para trazer informações para a polícia militar conseguir realizar o trabalho com maior precisão. O menor trazido aqui para a central de flagrantes, agora fica a cargo aqui do delegado para saber o que vai ser feito, né? Exatamente, o menor foi apreendido pela equipe policial. Agora cabe a polícia civil, que é a polícia judiciária, decidir com as diligências.